O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta sexta-feira os nomes que vão comandar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa no novo governo. E duas mulheres estarão na presidência dos bancos estatais. Na manhã desta sexta-feira, Lula oficializou o convite a Rita Serrano para presidir a Caixa Econômica Federal e também a Tarsiana Medeiros para comandar o Banco do Brasil. Rita é funcionária de carreira da Caixa há 33 anos e integra o Conselho de Administração. Tarsiana está no Banco do Brasil há 22 anos. Será a primeira mulher a comandar o banco desde 1808, quando foi criado. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a pasta atuará em parceria com os bancos e que uma linha especial de empréstimos à população será prioridade. Como são bancos ligados ao Ministério da Fazenda, nós vamos estar trabalhando conjuntamente. A equipe da Fazenda está 100% à disposição. Mais tarde, Lula recebeu o senador Jampol Prates e confirmou a indicação do parlamentar do PT do Rio Grande do Norte para a presidência da Petrobras. O nome dele ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Numa rede social, Lula destacou advogado, economista e um especialista no setor de energia para conduzir a empresa para um grande futuro. Jampol Prates descartou um aumento do preço dos combustíveis logo no início do novo governo. A própria discussão da política de combustível também vai ganhar uma trégua. Então, provavelmente, está finalizando esse processo aqui, mas provavelmente a gente vai ter uma trégua de 30 ou 60 dias para segurar os impostos. Outro convite de Lula foi para a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Acompanhada do cacique Kayapó Raoni, ela anunciou que será presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O presidente eleito, Lula, vai passar o Réveillon no hotel onde está hospedado, em Brasília. Ele já começou a receber nesta sexta-feira familiares, como filhos e sobrinhos. As equipes dos futuros ministros estão acertando os detalhes para as posses ministeriais que devem se estender ao longo da semana. A mais concorrida deve ser a de Fernando Haddad. E para acomodar os cerca de 700 convidados, a solenidade vai acontecer aqui no Centro Cultural Banco do Brasil.